Os países dos BRICS é que podem travar o imperialismo norte-americano numa deriva de guerra destrutiva em que está neste momento, da Ucrânia à Palestina. Ora bem, a África do Sul acaba de interpor uma ação no Tribunal Internacional de Justiça. Bem, o Brasil acaba de apoiar. O que é que isto quer dizer? A África do Sul, o Brasil, vão ser desestabilizados pelos Estados Unidos. Pode escrever o que eu estou a dizer. Haverá tentativas para desestabilizar os países democráticos dos BRICS, porque são os mais vulneráveis, digamos assim. É muito mais difícil desestabilizar uma China ou uma Rússia, como estamos a ver. Agora, o Brasil e a África do Sul é outra coisa. Ora bem, eu até tinha escrito um texto ainda muito recentemente sobre a Terceira Guerra Mundial e o papel dos BRICS e praticamente foi pré-monitória porque na semana seguinte a África do Sul apresenta a primeira queixa contra os Estados Unidos porque é evidente que a queixa não é contra Israel, a queixa é contra os Estados Unidos porque a gente sabe que se os Estados Unidos quisesse não havia genocídio em Gaza, não é? Portanto, é um genocídio preparado para limpar aquele terreno e para fazer dali uns grandes projetos de interposto comercial. Aliás, sem querer te interromper, já interrompendo, a visita do Blinken aos países ali foi de uma hipocrisia colossal, não é? Quer dizer, ele é responsável por tudo aquilo, o país dele. É uma farsa. É uma farsa. Ninguém acredita. Nem os americanos acreditam, aliás, o Biden está... Nós vamos ter certamente o Trump eleito fundamentalmente por isso. O Biden se tinha se enfraquecido com a guerra da Ucrânia, parou agora o financiamento para a guerra da Ucrânia porque já viu que não vai haver regime change na Rússia e que vêm as eleições e, portanto, os americanos já estavam, obviamente, contra o financiamento. Mas surgiu-lhe agora Israel e é evidente que, do ponto de vista de Biden, Ucrânia e Israel é a mesma coisa, não é? Porque, aliás, no caso, o senhor tem que ver que não é os Estados Unidos e Israel. É Israel e os Estados Unidos é a mesma coisa hoje. É o mesmo país em dois lugares diferentes. Não há diferença praticamente nenhuma.